Aí galera, só consertando aqui a televisão, entendeu? Deu um probleminha? Ah, eu tô meio que consertando ela, daqui a pouco ela fica jóia, entendeu? Quero que vocês anotem aí as peças que eu posso precisar aqui pra fazer. Transformador, a saída de antena aqui pro X-Hail, tem alguns transformadores aí, eletrolítico, transformador, quero que vocês coloquem aí nos dizeres aí o que eu posso aproveitar aqui dessa TV. Tá bom? Um abraço, tô abrindo aqui meio que na grosseria mesmo, tomar cuidado pra não estourar o tubo. Ok, beleza galera? Aqui ó, já olhei direto aqui, uma chave liga e desliga, um relézinho aqui, que eu posso utilizar pra... foi mal aí. Que eu posso utilizar esse relé aqui pra fazer um batedor telegráfico, né? Que mais? Tem outro relé aqui, transformadorzinho aqui, olha esse eletrolítico, ó. Esse eletrolítico aqui, ó. Ó, ó. Aí, ó. Não dá pra ler o que que ele é, não. É um filtro de passo a baixo. É um filtro, que legal. Entendeu? Então tem algumas coisas aqui, ó. Parece até um dínamo, né, de carro, olha só. Mas eu acho que aqui que tá o tal do toroide, né? Não sei se é aqui ou lá no flyback. Não sei se é o flyback também, né? Tem uma sucarada aí. Sucatada, né? Sucarada. Sucatada boa. Aqui, essa peça aqui já tava ficando preta, ó. Ela tava... Então, o defeito era esse capacitor aqui. Ela demorava a ligar. Ligava ela, ela acendia. Daqui a pouco ela apagava. Aí, acendia e parava. Aí, a gente trocou a goela de vez. Né? Já deu o que tinha que ter dado. Foi guerreira ela. Então é isso aí. Já tô filmando. Então, galera, é aí. Filma de lado aí, que eu acho que filme assim na lateral, porque é pra... Assim, ó. O que que você achou que é isso aí, Davi? Fala aí pra gente. Eu achei que era uma cidade. É uma cidade. Ele achou que a válvula... Mostrando pra ele a válvula aqui, que tá num vácuo, pra gente tomar cuidado com isso, pra não estourar o tubo. Né? Então, aqui já... Já retirei um alto-falante aqui. Um eu vou mostrar pra ele como é que funciona, com uma pilha, alguma coisa aí. Vou mostrar esse alto-falante pra ele como funciona. O outro eu vou tirar o ímã, que é pra gente fazer umas brincadeiras com o ímã também, pra ele conhecer como funciona o ímã, né? A gente vai fazer uma bússola também. Não é isso, Davi? É. E a gente vai estourar aquela bússola. Isso. Aí a gente vai deixar a bússola já lá. Aí a gente vai estourar, vai sair com... Deixa o... Isso aí, olha aí. Vamos aí. Ainda tem muita coisa pra desmontar aí. Essa velhinha aqui que trabalhou muito bem. Mandou muito bem essa criança. Tem alguns fios aqui que dá pra aproveitar. Tem aqui uns enrolamentos, alguns balões. Tem muita coisa interessante aí pra gente curtir. Falou, galera? Vamos ficando por aqui, então? É. Dá um clique aqui pra desligar. E aí? Tchau. E aí? Tchau.